O São Francisco, atual campeão da Segundona, hoje bancado pelo placar campeão, entrou em campo no jogo da Ida, da Taça Cidade de Pinheiro, diante do time do Canarana. Raimundo soltou a pancada para fazer 1x0 para o time da Canarana. O São Francisco não se entregou e chegou a empate com o atacante Neneca. E já no finalzinho do segundo tempo, Guilherme apareceu de surpresa dentro da pequena área para fazer São Francisco 2x1 em cima do Canarana. É uma futura importante, poderíamos ter feito mais gols, mas o futebol é assim. Às vezes tem dia que o placar é elástico e hoje a gente não pode fazer esse tanto gol que a gente poderia ter feito, mas saímos com um resultado positivo, isso é que importa. Mas nada decidido ainda? Nada decidido, sabemos que a equipe deles joga com raça, mas a gente sabe do potencial do nosso time. Sabemos que no próximo jogo a gente pode fazer um placar até mais elástico, vamos em busca disso. É, mas é assim mesmo, estamos aí, nós temos outro jogo, né? Aí temos um jogo de volta, nós vamos tentar dar o nosso melhor. Dá, 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 tentar dar a parte para cima deles, não poder saber, mas na próxima nós saímos com a vitória. É importante, a gente sabe que é uma competição com várias equipes e a gente tinha que começar com o pé direito, não importa como seria, o importante era a vitória, aí agora se preparar para o segundo jogo, que é outra decisão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.